Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho, deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior o melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme, fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. É, paciência, senhores, os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isso mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês. Obrigado. 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 Obrigado.